Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui é a Poliana do Poliartes Crochê. Hoje é sexta-feira e é o nosso dia da nossa hashtag Lucrando com as Sobras. Isso mesmo, meninas! Alguns dias atrás eu postei aqui no canal um vídeo. Se você ainda não viu esse vídeo, não se preocupe. Ele vai estar passando aí nos cards ou vou deixar linkado na descrição do vídeo, tá? Um vídeo onde eu mostro a minha caixa da alegria, é a minha caixa de sobras de barbante. Nesse vídeo eu mostrei pra vocês que só em pequenas bolinhas eu estava com um acúmulo de 5 kg e pouco de sobras de fio, mais outras sobras e com mais 2 kg de barbante cru que eu iria agregar. No total, a gente tá dando quase 10 kg de fios pra poder trabalhar. Então, eu já comecei as produções com essas sobras e vou iniciar mostrando pra vocês as minhas produções do tapete Mari. Isso mesmo, espero que eu ajude vocês com o vídeo de hoje, trazendo inspirações de cor, tá? E do modelo pra que vocês utilizem também aí as sobras de vocês. Então, fique aqui comigo e roda a vinheta! Música Voltamos aqui e eu queria pedir muito a vocês, meninas, desculpe pelo barulho de fundo do nosso vídeo, tá? Vocês vão ouvir algumas vozes, algum barulho, é porque tá tendo obra aqui do lado. E, infelizmente, eu tô tendo que gravar meus vídeos todos de uma vez só e vai tá saindo barulhinho aí, tá? Então, já peço desculpa a vocês. Aproveitando, quem ainda não for inscrito no nosso canal, por favor, se inscrevam. Deixe o seu joinha, meninas. O joinha de vocês é muito importante aqui pro canal, tá? Pra saber que vocês estão gostando do nosso tipo de conteúdo e que eu possa tá vindo trazer mais vídeos nesse assunto pra vocês, tá? Compartilhe o nosso vídeo aí com todos os seus amigos, os seus colegas, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, tá? Vocês quiserem estar me ajudando, compartilha aí os nossos vídeos, tá bom? E deixa eu falar uma coisa pra vocês, meninas. Ó, que maravilha. Vou começar por esse aqui. Eu sei que aí tá parecendo um azul, gente, mas não é azul. É roxo, tá? Essa cor é roxo, com lilás. Usei um mescladinho aqui e o verde. Eu sempre gosto de fazer pazinho, meninas, de tapete, tá? Sempre gosto de fazer o pá. Quando dá. Quando não dá, eu faço um só. Então, esse roxo aqui, ó, eu fiz um parzinho dele. Roxo com lilás, tá? Tapete maio. A nossa próxima combinação de cores será esse amarelo. O amarelo aqui, meninas, é mais forte do que tá aparecendo na imagem também, ó. É um amarelo ouro, tá? É um amarelo com preto. Eu costumo falar que essa combinação de cores lembra a abelhinha, né? Fiz aqui, ó. Aqui eu não usei mesclado pra mostrar pra vocês que vocês podem utilizar, meninas, o mesmo barbante do seu tapete. Não precisa ser necessariamente um mescladinho, tá? Então, se você não tem mescladinho pra trabalhar, você pode usar o mesmo. Esse aqui é o mesmo desse aqui, tá? O mesclado é só o verde. Então, esse eu também fiz o parzinho. Esse tapete está... A videoaula dele é do canal da nossa amiga Josi de Paula. Eu vou deixar o link na descrição também, tá? Ó. Essa próxima combinação de cores é o vermelho com o chocolate, tá? Esse eu utilizei uma sobra que eu tinha mesclada. O verde, o chocolate ou bege, o vermelho. Olha que linda que ficou essa combinação, meninas. Muito lindo, né? Esse aqui, esse azul, eu também fiz o parzinho. Porém, eu já vendi um tapete. Então, só me sobrou um, tá? Então, eu já vendi um tapete desse. Esse azul com cru. Aqui também tem um mescladinho. Agora, eu vou passar pra vocês a medida e o peso dos tapetes. Meninas, eles ficaram medindo em média. Eu falo em média porque eu trabalhei todos com o barbante número 6. Porém, de acordo a cor, né? E a marca, porque são sobras, eles acabam variando de um tapete para o outro o peso e a medida. Mas é pouca coisa, tá? Então, eles ficaram medindo 60 de comprimento por 48 de largura. E o peso ficou em média 245 a 255 gramas. Então, é um tapete muito econômico. Eu utilizei a agulha de número 3,5 para estar confeccionando eles. E de fácil venda. Eu estou vendendo a unidade do tapete 30 reais, tá? 30 reais, 60 reais o par. Então, hoje eu tive, utilizando as sobras, um valor de 240 reais produzido em peças. Anteriormente, meninas, eu estava vendendo os tapetes 1 por 30, 2 por 50. Era o meu valor promocional. Mas hoje, por conta do alto valor aí dos barbantes e as coisas aumentaram, né? Não só o barbante, embalagem, tudo que a gente utiliza para fazer as nossas peças tiveram um custo-benefício alterado, não é verdade? Então, a gente tem que estar repassando, infelizmente, esses valores aí para os nossos clientes. Então, ele não está mais naquela promoção de 2 por 50. A não ser que, por ventura, eu veja que eu vou perder uma venda ou a cliente esteja levando mais outras peças. A gente pode estar conversando e chegando a um valor determinante, tá? Mas, a princípio, 30 reais a unidade, 60 reais o parzinho. Então, hoje, na nossa hashtag, lucrando com as sobras, eu tive um total de produção de 240 reais. Meninas, são sobras de fios, tá? Sobras que a gente deixa aí guardadas, não demos valor. Então, assim, eu estou utilizando tudo, aproveitando mesmo, porque, como vocês sabem, as peças vendidas com as minhas sobras, está se tornando investimento para o meu trabalho. 100% investimento para o meu trabalho. Então, eu tenho que dar mesmo ainda mais valor às minhas sobras de barbante, tá? Me deixe aí no vídeo qual foi a peça que vocês mais gostaram, qual foi a combinação de cor preferida de vocês. Eu já tenho a minha. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse tapete aqui, gente, o abelhinha, ele me conquista. Mas, o que eu mais gostei, que eu ficaria para mim, é esse aqui. O chocolate com vermelho. Eu amei essa combinação de cores, tá? E, meus amores, eu vou fazer mais tapetes Mari, porque eu quero ter uma produção para a pronta entrega da feira. Em dezembro, eu quero ter 30 tapetes, 15 pares de tapete Mari. Então, eu só produzi, mas vocês viram que eu já vendi. Então, eu vou ter que fazer mais um para repor esse aqui. Porém, eu não sei se vai ser a mesma cor, porque eu acho que as minhas sobras não dariam outro tapete desse, tá? Então, assim, eu vou liberar para vocês um vídeo onde eu mostro a minha lista de pronta entrega para o Natal, que eu pretendo confeccionar para lá, né? Para mim, está expondo lá na feira em dezembro. Só que, vocês perceberam que eu tive venda. Então, mesmo eu produzindo essas prontas entregas, não significa que eu vá ficar sem vender. Entenderam? Eu vou produzir para dezembro. Porém, vendi, eu venho e reponho outro no lugar. Então, eu sei que eu tenho que repor mais um tapetinho aqui na minha produção. Não sei se vai ser a mesma cor, porque eu também vendo o tapete individual. Tá bom, meus amores? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da minha produção. Eu super amei. Deixem aí nos comentários, tá? Do que foi que vocês acharam. Beijos. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau.